Vamos falar de saúde. Você sabe como evitar o acidente vascular cerebral? Conheça fatores de risco possíveis de controlar, o AVC. Quem explica é o neurologista Felipe Oliveira. Olá, você sabe como evitar o acidente vascular cerebral, o AVC? Meu nome é Felipe Oliveira, neurologista, e vou passar algumas dicas para evitar essa doença tão grave. Primeira dica, controle dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Como assim? Então, controlar a pressão, no caso da hipertensão, da pressão alta, diabetes, controlar o açúcar, o colesterol. Quando a gente tem controle desses fatores, a gente consegue reduzir o risco de doenças graves, como infarto e como AVC. Segunda dica, realização de atividade física regularmente. Então, o sedentarismo sempre é um vilão e um risco para essas doenças. No momento que a gente faz atividade física de forma regular, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, de forma moderada, a gente consegue reduzir o risco de adoecimento. Terceira dica, interromper hábitos considerados como ruins ou nocivos, como um cigarro, tabagismo. No momento que a gente consegue evitar, a gente não inicia o processo de tabagismo, mas a gente consegue interromper e cessar o fumo, a gente consegue também evitar essas doenças aumentando a nossa longevidade. Quarta dica, hábitos alimentares saudáveis. É fundamental que a nossa alimentação seja rica em vegetais, em frutas, a gente tem uma redução moderada de carne vermelha, que a gente consiga ter um controle em certos excessos, como excessos de sódio, que é o sal, de açúcar, de gordura. Dessa maneira, a gente também consegue manter sob controle aqueles primeiros fatores de risco, como pressão, diabetes, colesterol alto, e a gente consegue evitar o surgimento dessas doenças.